e aqui ó eu já limpei tudo lá para baixo olha ele tá uma chojeirinha ainda porque o mundo todo ele tá lá eu vim lá para cá limpando tô aqui ó aí ó tá vendo que tá acontecendo aí tá acumulando água aqui ó e do meu lado também tá acumulando lá ela dá cerca para lá e meu e aí eu me desculpe de ter entrado aqui e limpar aqui que eu tava vendo como a de várias mensagens você e você não 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 sei se o telefone é o problema não sei que você não abriu no rio pedindo autorização para entrar na sua propriedade de fazer essa limpeza aqui ó a limpeza aqui hoje é quatro do três de dois mil e vinte e quatro de março nem dois mil e vinte e quatro tô aqui ó gravando aqui ó autorização é autorização mesmo que foi obrigada que a a minha ali em cima ali ó ó tá aí tá minando tudo aqui eu vou ter que limpar tudinho aqui ó vou ter que limpar tudinho ó como é que tá acumulando água como é que acumular de água isso que não pode juntar água se juntar água vai acontecer essas plantas vai morrer aqui ó tá vendo aqui pé o buriti não mas o coco morre não mas o coco morre tá vendo aí olha lá olha o hangar pode morrer né aqui ó o pé de manga pode morrer o pé de manga esse ano ele vai dar manga ó o abacate pode morrer então tô dando uma limpada aqui né pra para ajudar para limpar o rego aqui ó ó tá vendo Tchau.